Mãe! 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 Μείχα καλά ζει κάτι να ανεβάζει και όλο ένα πιο πολύ πιστεύω τώρα πια σε εμένα E não acredito, não grieço, não grieço, não grieço E se fai, não sou avó, não sou avó, não sei se perdão Porque vai ter uma vida e depois de você não me abençoe E aí Se a gente vai ficar aqui E meia de você Não vou deixar de me ver Não há típia para mim, não há típia para mim Um anílio coro, um astério que eu guardo Agora eu me falo, agora eu falo, agora eu falo Porque eu falo, porque eu falo, porque eu falo Eu falo, porque eu falo, porque eu falo